Fala galera, aqui quem? Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E o curioso do vídeo de hoje é sobre concepts Eu sempre aviso aqui no início dos vídeos, né, que concept não é nada oficial do jogo São apenas ideias feitas pela galera da comunidade, geralmente compartilhada lá no Reddit E é claro, nesse vídeo separa algumas ideias bem interessantes E pra começar, eu quero falar dessa ideia aqui Foi criada pelo usuário Greek Sword A ideia dele, é de um emote lendário Que você consegue tocar qualquer música, aqueles packs de música, né Durante as partidas Olhem só que ideia interessante Ele colocou como se fosse aquele emote Drop the Bass Se eu não me engano, essa dancinha, ela é épica, né Custa apenas 800 V-Bucks E não temos nenhum emote no jogo lendário ainda E essa ideia seria muito boa para lançar o primeiro emote lendário Onde o pessoal compra esse emote, né, por mil V-Bucks Ele colocou ali o preço no canto E você pode tocar qualquer música, né, que você compra na loja durante as partidas É uma ideia muito, muito boa E ele colocou também, né, que seria o primeiro emote lendário E que será o começo, né, de uma nova era dos emotes no jogo Já que não temos ainda, tipo, mais de um ano de jogo Porque que a gente não tem ainda uma dança lendária Realmente não faz muito sentido E essa é uma ideia que eu achei muito, muito interessante E outra ideia que eu separei aqui nesse vídeo, manos Foi criada pelo usuário Tip123 A ideia dele é de quatro estilos diferentes para a skin do Peixoto Olhem só, manos, a concept que ele fez São das tartarugas ninjas, no caso, os Peixotos ninjas, né Olhem só que interessante Ele fez ali, né, o Peixoto da cor vermelha, azul, roxa e laranja, né Obviamente é se inspirando nas tartarugas ninjas Eu achei muito interessante essa ideia aqui E a galera curtiu bastante também Porque você sabe, né, o Peixoto é uma skin muito querida pela galera da comunidade E já que o Peixoto tem novos estilos adicionados A nova temporada quase sempre Porque eles não colocam um estilo assim, né Tipo, se inspirando nas tartarugas ninjas Ficou bem bacana, mas tem um detalhe, né Que pode fazer com que isso não aconteça Que é a cor da skin, né Dá pra ver que ele mudou a cor da skin do Peixoto Ele colocou na cor verde, né Se parecendo mais com as tartarugas ninjas Mas eu acho que isso não vai acontecer, né Porém é uma ideia bem interessante Que a galera curtiu muito também E eu queria compartilhar aqui no vídeo com vocês E outra ideia de um novo estilo para uma skin já existente no jogo Foi criada pelo usuário Gegu de 2014 A ideia dele é de um novo estilo para a skin da Ark No caso, um estilo sombrio, um estilo dark para a skin da Ark Até combinou, né, falar isso aqui Eu como sempre gostei dessa skin, né Sempre achei ela muito linda E eu achei esse novo estilo muito, muito insano Vocês estão ligados que a skin da Ark é um anjo, tá ligado Uma skin do bem, vou dizer assim Mas a skin do anjo Ela foi colocada no jogo ano passado E depois de um bom tempo eles colocaram a skin do anjo sombrio E por que não fazer a mesma coisa com a skin da Ark Já que é uma skin muito linda Que a galera curte bastante também E essa versão dela toda sombria, mano Ficou muito, muito insana, vamos combinar Ficou top demais, tá ligado Mas enfim, comentem se vocês gostaram desse novo estilo ou não Como eu sempre gostei da skin da Ark É claro que eu gostei desse estilo aqui, tá ligado Mas enfim, rapaziada Agora também outro estilo para uma skin já existente no jogo Na verdade, essa concept foi criada para ser uma nova skin Mas por que não também ser um novo estilo para a skin do Cavaleiro Negro Olhem só, foi criada pelo usuário Pine lá no Twitter, mano E ele fez a versão do Cavaleiro Negro de Neon Olha só que da hora que ficou Vocês sabem que já existem skins de Neon no jogo E essa combinação de Cavaleiro Negro com Neon Eu achei que ficou muito da hora Olhem só os detalhes, né Aí da armadura dele e tal Tudo Neon Eu achei que ficou muito, muito insano De verdade E como eu já disse, ele fez, né Como se fosse uma nova skin Também seria interessante Já que o Cavaleiro Negro Foi adicionado lá no passe da segunda temporada E naquela época, né Tinha bem menos jogadores do que tem hoje em dia No Fortnite Ou seja, até hoje muita gente Quer o Cavaleiro Negro, né Mas não consegue ter E por que eles não colocam uma skin, né Do Cavaleiro Negro de Neon Mas também entra a questão da raridade nessa história toda, né Porque recentemente eles colocaram A skin do John Wick na loja E gerou uma grande polêmica Já que a skin do John Wick realmente é muito parecida Com a skin do ceifador colocada no passe Lá da temporada 3 E as skins do passe são pra ser skins raras, tá ligado Que nunca voltam no jogo Então é claro que o pessoal que tem a skin do Cavaleiro Negro Não ia gostar que essa skin, né Chegasse na loja por um preço diferenciado Mas eu não duvido que isso aconteça mais vezes, né Como eu já falei A skin do John Wick foi colocada na loja E não tem como negar que ela é quase idêntica A skin do ceifador Que era do antigo passe, né Então quem sabe no futuro Eles coloquem mais skins da loja Bem parecidas com as skins, né De antigos passes de batalha De qualquer forma Eu gostei bastante dessa skin Eu quero saber se vocês gostaram dela também E ele também fez a mochila da skin, mano Ele fez, né Uma placa da Vitória Royale Na versão Neon também E eu particularmente não gostei dessa mochila aqui Eu preferi só mesmo os detalhes da skin Mas de qualquer forma É uma concept bem interessante Feita pelo usuário Pine E rapaziada Agora falando de uma ideia um pouco diferente Foi criada pelo usuário Gucci23 A ideia dele eu achei muito interessante Bem diferenciada É pra colocar garagens no mapa Que consertam veículos Olhem só o que ele colocou no lado Aí dessa imagem Que os veículos poderão ser reparados Nessas garagens As bolas do hamster Driftboards E quadra jatos Poderam ser rilados, né Tipo, consertados Nessas garagens marcadas no mapa Ele marcou no mapa ali no canto, né Algumas garagens que já existem No mapa do jogo E os veículos Iram recuperar 100 de HP Em 20 segundos Ou seja 5 de HP por segundo E ele colocou no final, né Por que não usar essas garagens Que estão espalhadas no mapa, né Para consertar os veículos Transformar as garagens Em paradas úteis No jogo, melhor dizendo E é claro que essa ideia aqui, né Acho que você já pensou nisso Foi inspirada no GTA Que lá no GTA Quando você entra numa garagem Com o seu carro Ele sai ileso Depois de alguns segundos E você consegue Dispistar a polícia, né Super de boinhas, tá ligado E por que não colocar essa ideia No Fortnite também Eu acho que seria muito interessante Mas é claro Que poderia gerar Uma grande discussão Por conta da bola do hamster Que esse veículo Já gerou grande polêmica, né Por conta da sua vida Muito grande Tancar muito dano e tals E a galera ficar dentro do veículo Literalmente a partida inteira Principalmente Em partidas competitivas E se tivessem garagens no jogo A galera podia ficar entrando E saindo toda hora, né Consertando o veículo, né Todas vezes Mas é claro que eu acho Que isso não ia mudar tanto A maneira que a galera joga Nas partidas Como dá pra ver nesse mapa Ele colocou apenas Algumas garagens Espalhadas no mapa, né Que poderiam consertar os veículos Então eu acho que não ia mudar Tanto assim, né A maneira da galera jogar Eu acho que as garagens Seriam bem úteis No caso de você encontrar O veículo Que não tá com muita vida, né Tá com metade da vida Você ir lá Consertar o veículo E depois usar ele Mais tranquilamente Eu achei uma ideia Bem interessante Mas é claro Comente aí embaixo O que você achou dessa ideia também E se você tiver uma sugestão, né Comente aí Para acrescentar Nessa ideia criada pelo usuário Gucci 2.3 E gurizada Quem gosta do modo equipe tumulto Com certeza Vai curtir demais Essa ideia criada pelo usuário E-Skate A ideia dele É de colocar uma animação No final da partida Mostrando Quem fez mais eliminações Olhem só que interessante Esse vídeo Quando acaba a partida E tal Mostra ali Vitória Royale E depois tem uma animação Mostrando os três Os jogadores Que mais eliminaram Durante a partida E ele colocou como exemplo A skin do Jonesy A skin do jogador de basquete Que é ele, né No caso E a skin do Omega Mas é claro Que ali no nome Teria o nome do jogador E embaixo O número de eliminações Que cada um fez Eu achei uma ideia Muito da hora Muito da hora De verdade Isso até poderia incentivar A galera A matar mais Durante esses modos Não só colocar No equipe tumulto Como também colocar Em outros modos Por tempo limitado Por exemplo O modo de dominação Na discoteca O modo de Guerra de comida Entre outros Mas nos modos padrões Eu não vejo Tanto sentido nisso Já que poucos jogadores Quando morrem Ficam expectando alguém Até o final da partida E nos modos Por tempo limitado Isso é diferente Já que todos os jogadores Que estão jogando Ficam vivos Até o final da partida E eu gostei demais Dessa ideia Para falar a verdade Porque eu achei Uma animação bem bonita Super bem feita E também faz com que Os jogadores Se empenham mais Nesses modos Por tempo limitado Joguem melhor Deu o melhor de si Para ter o seu nome Colocado nessa animação No final da partida Porque vamos combinar É bem bacana Ter o seu nome Colocado aí no final Mostrando que você Foi um dos melhores jogadores Dessa partida aí E eu já vi isso Em vários jogos Tá ligado? E eu já joguei vários jogos Que no final Mostram essa animação Dos melhores jogadores E eu sempre gostei Bastante disso E com certeza Será muito bacana De ser colocada No Fortnite também E rapaziada A última concept Que eu separei Aqui no vídeo de hoje Foi criada Pelo usuário Notarelli Acho que é assim Que se fala A ideia dele É de mudar A cor Dos escudos Olhem só O que ele colocou Na descrição Desde quando Epic Games Adicionou os envelopamentos Na temporada 7 Eu perguntei Para mim mesmo Porque eles não colocam Uma opção De mudar o aspecto Dos escudos Também E ele achou Que seria uma boa ideia Mudar também Tipo o estilo Do escudo Ele fez ali Alguns exemplos O estilo da banana Que mostra no trailer Dessa temporada 9 Que no caso É uma batida De banana Também tem o estilo Do slime De leite Cara da cor branca Obviamente E também de sangue Falso e tal Mas é claro Que poderão ter Outros estilos Para os escudos Também E embaixo Ele mostrou Uma demonstração De como seria Esses aspectos No meio das partidas Eu não sei vocês Mas eu gostei demais Quando eles colocaram No jogo Diferentes animações Para os itens de cura Chug-jug Escudinho Escudão Magic It E tudo mais E no geral A galera curtiu Bastante isso também E porque também Não colocar Novos aspectos Novas cores Para os escudos Quando você usa No meio das partidas Assim como Esses exemplos Que ele colocou Nessa imagem Aqui A gente tem a mesma cor Do escudo Desde a primeira temporada Basicamente Que é a cor azul Acho que só o slurping Que é um pouco diferente Dos outros Mas eu acho que Novos estilos Serão bem bacanas É claro Que isso não ia mudar Basicamente nada Na jogabilidade Não ia mudar nada Tá ligado Apenas acrescentar Novos visuais Para os escudos Aí nas partidas E eu achei uma ideia Muito bacana Mas é claro Eu quero saber também As opiniões De todos vocês Mas então é isso Galera Espero que vocês Tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo Nos comentários Qual a ideia Que eu gostei Aqui nesse vídeo Que você mais gostou Que você acha Que poderá sim Ser lançada No futuro Do Fortnite E fiquem espertos Porque ultimamente A Epic Games Está colocando Muitas coisas No jogo Inspiradas Nas criações Da comunidade E é claro Se você gostou Do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar Me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos Que adoram ficar Sabendo as ideias Da comunidade Para eles deixarem Nos comentários As opiniões deles A respeito delas também Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui E